Bom dia, pessoal! Cara de sono amassada, inchada. Gente, hoje é o primeiro dia de aula da Lara. No primeiro ano, ela tá empolgada. Ela acordou cedo, meu marido contou pra ela, mas ela ia seguir dormindo. Aí ela disse assim, nem vou dormir mais, pai, que eu tô muito animada. Então, vou mostrar pra vocês a carinha dela. Ela contando pra vocês que começa as aulas hoje. Oi? Oi, gente! O que tem hoje? Primeiro dia de aula. Hã? Primeiro dia de aula. E tu tá como? Cansada. E preguiça. O que tu falou? Tu tava animada? Eu tô animada. É? É que é o primeiro dia... Repara, não repara aquelas roupas lá, gente. Tem que dobrar aquele monte de roupa hoje, né, Lara? Tá animada, então, filha? Agora é nove e meia da manhã. E eu tô acordando bem cedo esses dias, né, mãe? É. Ela tá aqui olhando um videozinho. Daqui a pouco mais vão tomar um banho, né, organizar as coisas, botar nome no material escolar, né, filha? É, até mais, então. Hã? Hã? Tchau. Tchau, tchau. 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 Fica rápido essa casa porque já é 20 ou 10 e hoje agora tem aula, então eu não posso atrasar o moço, não posso atrasar nada. A gente tem que ir a pé, né, porque a escola acho que é uns sete quadros daqui. Então eu tenho que agilizar. Gente, eu juntei muita roupa por dobrar, confesso que fiquei dois dias assim, ó, sem quase fazer nada em casa de feriadão E agora eu tenho que correr atrás do prejuízo Vamos lá, não podemos entregar Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of fear tonight Gente, eu não passo por dobrar, confesso que eu não vou sair Porque antes eu passava, mas na hora de sair já tava uma rotada de novo, né? Então agora eu não passo, eu só coloco no escabite Quando vai sair, escolhe uma roupa e passa É muito mais prático, não ocupa muito tempo, né? Cada um se vira como pode, gente Mas se você gosta de passar roupa, beleza Mas eu aqui em casa não funcionou, não Vamos lá aguardar Gente, a TV, ó, tá aqui no chão Porque ela estragou também Estamos totalmente sem televisão Te falar, hein? A do quarto já queimou esse dia, agora da sala Tipo, ó, tá aqui no chão Só para encontrar um lugar que finalmente se sente Oh, 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 oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim, the more I'm sinking Take me to the world of silver No more heartbreaks tears Pain killers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now Gente, a sala de barcoada aqui, ó Já botei o papel A canção, o papel Repode tudo Como eu falei, estamos sem televisão Gente, as duas queimou Agora eu tenho que só arrumar essas almofadas E a sala já está pronta Tem que fazer umas almofadas pra mim Essas minhas estão muito feias Estão velhinhas E essa aqui eu tenho que comprar mais enchimento Porque ela está muito vazia Pronto Sala ok Botando o nome das coisinhas da Lara Ó, gente, que eu fiz Uma ponteira de coelhinha Bem legal Bom, gente Consegui deixar, ó Banheiro limpo Cheiroso Tudo certo aqui A sala também já está Quarto da Lara Aqui só falta estender a cama Que ontem da noite eu já arrumei ele Arrumei até a roupeira, ó Que tava uma baderna Falta guardar essas roupinhas aqui Que eu recolhi E estender a cama O resto tá tudo certinho O Léo também já arrumou o quarto dele E Desculpa esse fio aqui Porque eu tô Carregando meu telefone Que tô quase sem bateria E a cozinha também tá assim, gente Tá tudo organizado Só falta lavar a louça Que eu vou agora correndo Que já é 11h10 Eu vou correndo no mercado Pra buscar um lanche Pra ela levar na escola E eu voltando Eu só faço comida Lavo essa louça Vou dar banho nela E vamos pro colégio depois Ah, e o meu quarto Não vou conseguir arrumar agora As roupas estão aqui, ó Dobradas pra guardar Isso aqui eu vou arrumar Da tarde que não vai dar tempo Eu também já estendi O resto da roupa, gente, ó Os arames já estão cheios O resto que eu tinha colocado Pra lavar Então a casa, assim, ó Tá 80%, né Então agora é só almoço E vamos lá Bora que tem muito serviço Vou pegar papel Um quadrado de papel Porque tá faltando Umas coisas da Lara ainda Agora eu não sei se é esse aqui Acho que é toalha Que eles pediram Acho que é toalha Vou levar a toalha E eu quero ver se eu levo um todinho Também pro lanche dela Posso levar esse aqui Fiz um estrogonofe aqui Com molho branco O feijão tá esquentando E eu tô esquentando uma massa lá também De ontem da noite que sobrou Vamos almoçar aqui Pra ir pra escola, né, Lara? A Lara já tá pronta Deixa eu ver a roupa Falta botar o tênis Falta botar o tênis E pentear os cabelos, né? Então tá Eu quero botar a minha mecha, mãe Ah, tá bom Obrigada Gente, tem uma coisa Pra contar pra vocês Foi aquela correria Toda de manhã Por causa da escola da Lara E vocês acreditam Que não era hoje O dia da escola Que começava? Sério Eu tinha visto uma placa Lá na frente da escola Que seria hoje o dia Aí eu fui no Face Perguntar da escola Me informaram que era hoje Que até inclusive A moça falou Que tinha começado dia 19 E que hoje uma hora Ela teria que estar na escola Era 5 pra 1 E eu chamei meu pai Pra nos levar Correndo Cheguei lá Tudo fechado Com cadeado Nada Eu disse Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Aí daqui a pouco Chegou a diretora E disse Não mãezinha Só dia 20 de março Gente, ela ficou tão triste Ela chegou em casa chorando Ela chegou em casa chorando, né amor? Ela chegou braba Chorando? É Queria ser Fui Queria muito Pra eu estar estudando hoje Gente, tô com pena E agora ela tá lá Dormiu Porque ela acordou cedo Tá dormindo Pecado Mas foi isso Eu não vou perder O vlog que a gente fez Então só pra vocês entenderem Que hoje foram os trollários Na verdade, né? Os trollários E não era hoje Não Vou mostrar pra vocês agora Como é que ela tá Ela tá dormindo Lá no meu quarto Eu ainda nem dobrei Aquelas roupas Que eu mostrei pra vocês Porque eu ia fazer isso Agora da tarde E vou esperar ela acordar Pra continuar lá no meu quarto Eu tenho que arrumar o roupeiro Então depois eu vou gravar um vlog Arrumando Organizando o meu roupeiro Vou lá mostrar pra vocês ela Então Olha, gente Ela se atirou aqui do nada Depois de chorar bastante E tá dormindo Pouca de pena, né? Não, repare, gente As roupas até desdobrou ali Tá tudo dobradinho pra guardar Ela fez uma baderna aqui agora Mas olha que amor É, vão ter que esperar mais 20 dias Tadinha Gente, hoje tá uma ventania Em Camacuã Que Deus o livre Aqui na minha cidade Eu cheguei Tô toda descabelada Tá, gente? Então eu vou encerrar esse vlog Espero que vocês tenham gostado Da nossa trollagem Que fomos trollados Tá? Super beijo Chega com Deus Já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Aqui no final do nosso vídeo Eu vou deixar o vídeo pra você Seguir assistindo, tá? Já deixa o seu like Se inscreve aqui Me siga no Instagram Beijo Tchau